Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Disputa entre exemplo boxeador e neto gangster termina em briga de massa, a luta entre Floyd Mayweather e John Gotti III, neto de um famoso mafioso americano, não terminou bem. Os hundis acontecem e não houve vencedor declarado, pois não houve processo de arbitragem. Tal que Mayweather dominou a luta, mas a troca de ataques, obrigou o árbitro Ken Niba e Leza ameaçar encerrar o duelo caso, o comportamento dos lutadores não fosse correto. Arbitragem, Gotti entrou em ação contra Mayweather, o que causou grande alvoroço. Membros da equipe de ambos os lutadores, entraram no ringue e trocaram agressões, criando uma atmosfera de caos.